Olá pessoal, hoje nós vamos aqui fazer a nossa atualização do nosso curso de Marketing Digital. Se você está chegando agora, volta lá para a playlist do curso de Marketing Digital, assiste tudo para chegar aqui. Bom, hoje o nosso curso vai falar sobre venda no Instagram. Para quem não sabe, todos os meus cursos aqui do canal são atualizados, sempre que ocorrem modificações. Agora mesmo eu estou fazendo a atualização do curso de licitação por conta da nova lei da licitação 14.133. E o nosso curso de Marketing Digital, assim como todos os outros, também será sempre atualizado. E hoje eu venho aqui fazer a atualização referente a vender no Instagram. Esse curso de Marketing Digital eu fiz aqui no meu canal, voltado principalmente para profissionais liberais que vendem serviços e para aqueles que são donos de negócios e vendem produtos e não fazem a menor ideia por onde começar a configurar as suas redes sociais direcionadas para as suas vendas. Portanto, e se você quiser um acompanhamento individual, isso é uma mentoria, uma consultoria, é só vocês entrarem em contato porque eu faço isso direcionado com acompanhamento individual para cada uma, aquelas pessoas que se sentem ainda inseguras e perdidas mesmo com o curso e querem um acompanhamento, querem que eu ajude a configurar o seu Instagram, ajudar a fazer sua página no Facebook, enfim. Eu faço esse acompanhamento mais individual através de consultoria, mentoria, ok? Aí é só falar comigo através do meu WhatsApp, que o link também está aqui embaixo e nós conversaremos, ok? Bom, a última aula que eu dei falando sobre isso, o Instagram, no ano passado, abriu esse recurso de venda pelo Instagram. Só que você precisava obrigatoriamente abrir a sua loja virtual dentro de um site exclusivo deles e também aquela firma que fazia toda aquela parte de recebimento de pagamento através de cartão, boleto, enfim, também era uma específica. E eu, na época, até comentei que eu não havia aderido a esse recurso porque eu já tinha a minha loja virtual hospedada no Terra e eu não queria trocar e nem muito menos pagar por dois serviços que iam fazer exatamente a mesma função. Então, eu teria que pagar por duas lojas virtuais, para mim, não tinha o menor sentido, então eu não aderia a esse serviço. Mas esse ano, o Instagram abriu isso para você conectar o seu Instagram a qualquer loja virtual que você já tenha, que era o meu caso. Então, hoje a aula mostra isso. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora nós temos novidades aqui. Vocês lembram que na última aula eu mostrei para vocês que para você vender diretamente no Instagram, você teria que abrir duas contas em dois locais diferentes. Um seria na Bag, que era a loja virtual ligada ao Instagram e teria que abrir outra conta da Moip, que é o similar ao Mercado Pago, que é onde o pagamento das pessoas seriam efetuados. Aí eu falei para vocês que eu não tinha ainda colocado os infoprodutos para venderem aqui no Instagram. E por que eu não tinha feito isso? Eu não tinha feito isso por um motivo muito simples. Eu já tinha a minha loja virtual hospedada em um servidor toda montada e eu já pago por esse serviço. E eu não queria pagar por outro serviço, que seria exatamente a mesma coisa. Eu estou muito satisfeita com a minha loja virtual e não estava nem um pouco a fim de mudar isso. Então, eu não tinha ainda usado esse recurso. De um mês para cá, eu comecei a usar. E por que? Porque agora o Instagram não está mais dessa forma. Você agora pode ter sua loja aqui no Instagram, direcionando as pessoas à sua loja virtual que você já tem fora da Bag. Não precisa mais ter conta nem na Bag, nem na Moip. Pode ser da forma com que você já fazia, que era o meu caso. Então, aqui, você clicando em ver loja, você vai acessar todos os meus infoprodutos. E vai ser direcionado, se você quiser comprar, para a minha loja virtual que sempre existiu, que já estava lá há bastante tempo. Então, vamos aqui, ver aqui, ó, nosso curso de marketing digital, ver produto. Aí tem aqui, ver no site, você vai clicar aqui e vai abrir a minha loja virtual, svoccursos.net, onde a pessoa vai efetuar a compra. Então, aqui, ela vai ter acesso ao material, ao curso de marketing digital. Ela vai poder comprar e vai poder ter acesso a todos os outros produtos que eu vendo aqui. Então, aqui, consultar se ela quiser saber mais detalhes. Ela pode colocar o nome dela aqui, se ela quiser fazer alguma pergunta. Isso aqui já é a minha loja virtual, que já estava montada. Então, aqui, a pessoa consegue adicionar ao carrinho e comprar diretamente aqui na minha loja virtual, svoccursos.net, que no meu caso aqui, a minha hospedagem é feita lá no Terra. E a minha, o pagamento é feito através do Mercado Pago. Então, eu não precisei mudar nada disso. Agora, o Instagram me deu essa opção de voltar a, de trazer as pessoas diretamente ao meu site, que eu já tinha, a minha loja virtual, que eu já tinha. Então, o que acontece agora? Toda vez que eu faço uma postagem, como essa aqui, por exemplo, vocês podem reparar que aqui no cantinho esquerdo, inferior, tem aqui essa sacolinha desenhada aqui e tem ver produtos. Então, a pessoa que está vendo aqui a minha postagem, ela vai clicar em cima da sacolinha e vai ter acesso aos meus produtos. Se ela quiser aqui, por exemplo, comprar esse curso de gestão de obras e perícia, ela vai clicar em cima, vai aparecer aqui, ver no site, como vocês acabaram de ver aqui no exemplo do curso de marketing digital, e vai ser direcionada aqui para a minha loja virtual, que eu já tinha. Então, agora, eu estou usando o serviço de venda do Instagram, porque eu não precisei mais criar nenhum tipo de outra loja virtual, nem do sistema de pagamento, que eu já tinha. No mercado pago, eu continuei com o meu serviço, e agora o Instagram está dando essa opção para a gente. E eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para adicionar a loja virtual de vocês aqui no Instagram, para vocês terem essa opção que eu estou tendo agora. E é muito legal, pessoal, porque as pessoas, diretamente do seu Instagram, elas já vão chegar lá e vão comprar. Não vão precisar, no caso, antes, eu precisava que elas entrassem aqui nesse meu link aqui da bio, porque aqui eu direciono também as pessoas para aquilo que elas querem comprar. Cada link desse aqui vai direcionar para uma compra e vai direcionar exatamente para onde? Para essa minha loja virtual que vocês acabaram de ver. Mas agora, com essa opção da loja, elas nem precisam mais entrar aqui se elas não quiserem. Elas vão poder entrar diretamente na loja. Aqui vai ser mais mesmo para entrar nos cursos gratuitos diretos, por exemplo, assistir curso de perícia. Elas vão clicar aqui e vão ser direcionadas à minha playlist do YouTube, onde tem o curso de perícia. Então, o link aqui está sendo muito útil para as pessoas não precisarem ficar procurando onde estão os meus cursos. Elas aqui, na minha página, nessa página aqui, nesse link que está na minha bio, elas poderão encontrar o que elas quiserem aqui. Então, é bem prático esse link. Eu já dei uma aula para vocês aqui, ensinando como é que vocês fazem esse link para direcionar as pessoas para onde vocês quiserem, visto que o Instagram só deixa a gente colocar um link na bio. Você só consegue colocar um link clicável na bio. Então, essa aqui é uma forma da gente ter esse um link apenas, mas direcionar a pessoa para vários outros links. Então, é isso, pessoal. Aqui agora a gente tem a loja conectada diretamente ao Instagram e não precisa mais ser daquela forma que era anteriormente, que você tinha obrigatoriamente que abrir uma conta na bag e na outra que era a parte financeira de recebimento com cartão, com boleto, enfim. Agora vocês podem usar a loja virtual de vocês e eu vou mostrar como é que vocês fazem isso. Primeiro, vocês vão precisar ter uma página no Facebook. Sem página no Facebook não dá para fazer, porque todos os seus produtos, a sua lista de produtos tem que ser incluídos através dessa página do Facebook lá no gerenciador de comércio. E vocês vão ver como é que faz isso. Agora vou mostrar para vocês pelo computador, que é a maneira mais fácil da gente fazer toda essa inclusão dos produtos pela página do Facebook. Vamos lá. Então, eu estou aqui dentro da minha página do Facebook, que é a SVOC Arquitetura Sustentável. É dentro dessa página, pessoal, que eu vou acrescentar todos os meus produtos. Como? Estão vendo aqui do lado esquerdo a sacolinha? Gerenciar loja? Pois é, aí eu venho aqui nesse botão azul, ir para o gerenciador de comércio. E é aqui que nós vamos fazer toda a formatação dessa loja que vocês acabaram de ver no Instagram. Não é pelo Instagram que é feita essa configuração, é pela página do Facebook. Então, primeiro, vocês precisam ter um perfil no Facebook, eu acredito que todo mundo aí tenha, né? E criar uma página através do seu perfil. Você tendo um perfil no Facebook, você consegue criar uma página. E essa página vai ser exatamente a página direcionada ao seu negócio. Então, vocês vêm aqui e vocês vão começar a ver aqui, ó, o gerenciador de negócios aberto. Aqui, do lado esquerdo, tem a visão geral, catálogo, loja, que você vai ver como está a sua loja, anúncios, insights, que é onde mostra como está o andamento das suas vendas, e as configurações. Nós vamos aqui no catálogo e aqui vamos clicar em itens. E são nesses itens é que os seus produtos têm que ser adicionados. Então, vocês podem ver aqui que vai aparecer, ó, todos os meus produtos que eu vendo ali, que vocês viram, acabaram de ver ali no Instagram. Eles estão aqui. Aqui, ó, está o nosso curso de marketing digital, que é o que vocês estão fazendo aí, que a pessoa pode comprar diretamente lá no Instagram. Isso é muito bom, pessoal. Nossa, essa possibilidade que o Instagram deu agora, esse recurso de configuração, de a gente poder entrar na loja diretamente pelo Instagram, é um grande negócio para todos nós que vendemos tanto o produto físico quanto o infoproduto, e até para quem vende serviço. Se você quiser, se você vende serviço, você é um profissional liberal, mas você quer direcionar a pessoa para algum tipo de produto teu ali, dos seus serviços, você também vai poder usar esse tipo de recurso. Então, isso aí foi show. Eu não tinha gostado logo no começo, quando eles fizeram isso, por conta daquilo que eu falei para vocês, de a gente ficar atrelado à BEG e à aquela outra, que é a financiadora, que é por onde as pessoas efetuam o pagamento, visto que eu já tinha a minha loja virtual, hospedada no Terra, que eu já tenho Terra há muitos anos, o meu site é hospedado no Terra, e eu queria fazer também a minha loja virtual no Terra, porque foi muito mais prático para mim isso. Eu já fiz um plano só para o site e para a loja virtual. Então, eu não queria ter que pagar outro serviço de loja virtual, e nem queria mudar a minha loja virtual do Terra para essa outra BEG, que era a que estava conectada, ligada na época, ao Instagram. Então, eu não usei esse recurso na época por conta disso, mas agora que eles abriram para qualquer loja virtual, em qualquer endereço eletrônico, aí sim eu acrescentei. Então, é por aqui que vocês vão acrescentar todos os produtos que vocês têm disponíveis para venda, tá? Então, no meu caso aqui, eu tenho 14 produtos disponíveis aqui para venda na loja, sendo que as pessoas, quando clicarem nele, vão para onde? Lá para a minha loja svoccursos.net. Então, aqui em cima, esse botãozinho azul, adicionar itens, vocês vão lá escolher adicionar vários itens ou adicionar um item. Vamos colocar adicionar um item para vocês verem como é feito esse acréscimo de produto. Então, aqui vocês estão vendo, arraste sócio para carregar ou escolha arquivos no seu dispositivo. Eu clico sempre aqui, vou escolher arquivos no seu dispositivo, vou lá na foto que eu quero acrescentar aqui no meu produto, escolho a foto, acrescento aqui, e vou colocando todos os dados que são necessários aqui para a descrição do produto. Então, aqui é o título que você vai colocar para os produtos, aqui é a descrição, você vai explicar do que se trata o produto, e aqui é o grande pulo do gato, que é o link do site, que no meu caso é o svoccursos.net, que é onde exatamente vocês precisam colocar esse link certinho, que é para direcionar a pessoa lá para o teu site, para a tua loja virtual, que vocês querem que as pessoas se direcionem. Aqui vocês vão escolher a moeda, no caso aqui é nosso R.A.U. brasileiro, aqui vocês vão colocar o preço, e se ele estiver em promoção, vocês vão colocar o preço, vocês vão marcar essa caixa de texto aqui, esse item está em promoção, que aí vai abrir aqui uma outra opção para vocês colocarem o preço aqui em promoção, tá? Então, no caso, se o preço for R$400, vocês colocam aqui, mas o preço em promoção está aqui, R$300, vocês vão colocar aqui a condição, vocês vão clicar aqui, se o produto é novo, recondicionado, no meu caso o produto é sempre novo, porque isso é um infoproduto, é uma apostila, são apostilas e são cursos, então nem tem nada a ver, nem precisaria isso aí, mas a gente é obrigado a fazer essa marcação. Aqui não precisa preencher, aqui é a categoria, vocês vão escolher qual é a categoria aqui do produto, aqui tem muitas categorias para vocês escolherem aqui do produto, é só vocês marcarem uma dessas opções, e aí avançar, e vocês continuam a responder tudo aqui referente ao produto, e o seu produto será adicionado aonde? Tanto na sua página do Facebook, quanto lá no Instagram, é por lá que as pessoas vão entrar, e ver diretamente o seu produto, que você vende o máximo, isso aí né pessoal, muito bom mesmo. Então é isso aí, por acaso, quem não souber, quem ainda estiver muito, em atinhando, e não souber, como fazer, como criar uma página, como ter um perfil no Facebook, sim, porque tem pessoas que não sabem nada, né, de redes sociais, estão começando a entrar nessa área agora, eu dou consultoria, mentoria, particular, para cada um, de acordo com as suas necessidades, eu cobro 2 mil reais, por consultoria, sendo que vocês podem parcelar, no cartão de crédito, em até 12 vezes, e para aí, eu dou realmente, um acompanhamento individual, faço passo a passo, com vocês, através de aulas pela internet, a gente se encontra, faz videochamada, faz videoconferência, através do Microsoft Teams, e aí a gente, por ali, eu vou fazendo esse acompanhamento, passo a passo com vocês, para vocês irem fazendo, o negócio de vocês, tá, não daria para colocar isso aqui, porque cada um tem sua necessidade, cada um tem suas dúvidas, principalmente quem está começando, não tem a menor noção, de redes sociais, nem de computador, nem de internet, nem nada, precisa realmente, de um acompanhamento personalizado, então, aí, essa modalidade, está disponível, para quem quiser, isso, esse acompanhamento personalizado, ok? Então, é isso aí, se vocês tiverem alguma outra amiga, ou amigo, que queiram fazer o curso também, fazer essa consultoria também, vocês podem pegar esse valor de dois mil reais, e dividir com esse outro amigo, que eu faço a videoconferência para os dois, ao mesmo tempo, respondendo as perguntas de ambos, tá, então, tem essa opção, aí, se vocês quiserem dividir com um ou mais amigos, que também estão interessados em aprender, vocês podem dividir esse valor, e fazer esse acompanhamento, junto com outra pessoa, ok? Então, é isso aí, pessoal, até a próxima aula, até o próximo vídeo, bye, bye.